Abreu e da sua esposa em nome de Jesus Eu quero aqui deixar o salmo 128 Novado seja Deus Salmo de número 128 Tem como tema, o temor de Deus e a felicidade no lar Novado seja Deus Todos nós sabemos que os nossos lares é uma pequena igreja Onde também nós adoramos, onde também nós glorificamos Onde também nós oramos E o Senhor tem operado poderosamente Novado seja Deus Quando chega na igreja é sua harmonia É só clare a Deus e aleluia Novado e glorificado seja o Senhor Diz assim Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Do trabalho das tuas mãos comerás E feliz será e tudo te irá bem A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera E o teu filho como lá dentro da oliveira ao redor da tua mesa Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoa dentro de Sião Para que veja a prosperidade em Jerusalém Durante os dias da tua vida Veja os filhos para trabalhar Aqui neste campo de Porto Rico É um campo muito abençoado Onde tem muitas vidas, muitos crentes E muito ainda virão a ser salvo Neste lugar, aqui nesta cidade E o nome do Senhor vai ser glorificado Porque é dele, para ele é todas as coisas Ele está aqui nesta noite Louvado seja Deus É tudo ele que faz Toda adoração Tudo ele que faz Pastor Henrique Na sua vida Nesta noite Louvado seja Deus Seja glorificado O nome do Senhor Na vida do Pastor Henrique Amém Amém E eu faço muita decisão Bem-aventurado Feliz é o nome que teme ao Senhor Hoje ele está nessa cadeira Porque ele teme ao Senhor E o temor do Senhor É o princípio da sabedoria Deus nunca se engana Quando passaram os filhos de Jessé Para ser escolhido o rei Cada um queria ser o rei Levantar por Deus Que veio deste lugar Nem vai agradar todo mundo Porque nem Deus agradou todo mundo Nem Jesus agradou todo mundo Mas aqueles covados seja Deus Que estão ligados com o céu Vão agradar a Deus E vão junto Andar e caminhar Neste Porto Rico Adorando e glorificando Levando a palavra Santa e poderosa E as almas vão se render A fé do Senhor Amém 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 Então valorize este homem de Deus Amém Que veio para cá Não porque ele quis vir Mas Deus mandou Louvado seja Deus Deus mandou Ele para este lugar Porque tem obra muito grande Neste lugar Muitos vão ver Outros não vão ver Mas muitos vão ver Tudo Louvado seja Deus E Jesus não voltar E quando Jesus não vem Nós estamos trabalhando Adorando e glorificando o seu nome Enquanto ele não vem Nós estamos ampliados Com o nosso pastor Louvado seja Deus Visitando, orando Buscando, congregando Estando aqui Maior alegria Meus irmãos Do bom pastor Não é os presentes Louvado seja Deus Não é Louvado nunca das vezes Está visitando ele Mas a maior alegria É o crente empenhado na oca Ajudando Caminhando junto com ele Realizando a obra de Deus Faça isso O nome do Senhor Vai ser glorificado Ele vai ser abençoado E você também Vai ser abençoado Em nome de Jesus Eu agradeço a oportunidade Amém Amém